O livro de Deuteronômio Deuteronômio é o livro que conclui o Pentateuco, uma sequência de livros importante para o povo de Deus, já que suas leis recebem tanto enfoque nessa porção da Bíblia. Antes de falar de Deuteronômio, vamos relembrar algumas coisas. Gênesis nos mostra o início de tudo, inclusive da aliança estabelecida entre Deus e Abraão, e termina com a família de Jacó se instalando na terra do Egito. Já Êxodo narra a saída sobrenatural do povo daquele lugar, pois haviam se tornado escravos, e também fala do importante encontro no Sinai, quando Deus entrega suas leis e estabelece uma aliança. Levítico continua com a entrega das leis, tendo certo enfoque nos levitas, responsáveis pelo serviço no tabernáculo, mas com orientações para todo o povo. Depois de um ano acampado nas planícies do Sinai, Números se encarrega de nos informar sobre o período da peregrinação, de maneira incrivelmente resumida. Um destaque importante é que, quando se aproximaram da terra prometida pela primeira vez, e doze espias foram enviados para trazer um relatório, o posicionamento do povo incitou a ira do Senhor, e um castigo foi definido. Uma viagem, que deveria durar alguns dias, se transformaria em quarenta anos, e toda aquela geração morreria sem entrar na terra prometida. Números termina com o povo nas planícies de Moab, quarenta anos depois, e com a nova geração pronta para herdar a terra. Mas antes que isso acontecesse, algo importante precisava ser feito. As leis seriam relembradas, e Moisés proferiria suas últimas palavras diante do povo. Deuteronômio começa onde Números termina, e abrange um curto período, apenas uma ou duas semanas. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, e segundo a tradição, a maior parte dele foi escrita por Moisés. Mas por que segunda lei? A primeira lei seria aquela que foi entregue no Sinai, com os homens e mulheres que foram libertos do Egito. A segunda lei seria esta, sendo entregue aos filhos daquela geração. Uma repetição da primeira, dada nas planícies de Moab. O livro traz um senso de urgência. Moisés estava convocando aquele povo à obediência, para que pudessem desfrutar das bênçãos do Senhor, na terra que os aguardava do outro lado do Jordão. Para entendermos melhor seu conteúdo, o dividiremos entre os três discursos de Moisés. O primeiro discurso é bem curto, e relembra alguns fatos históricos. Afinal, qual a melhor forma de chamar um povo à fidelidade, se não os relembrando do amor e livramentos que receberam? É interessante que Moisés não começa essa recordação no Egito, mas no Sinai. Para ele, a nação de Israel começou ao pé daquele monte, onde firmaram uma aliança com Deus. O fato de a nação ter seu nascimento marcado ali, eliminava qualquer possibilidade de desculpas. Ninguém poderia afirmar não saber o que era certo, pois o Senhor ensinou suas leis antes de exigir qualquer coisa. Moisés relembra o trágico acontecimento quando espias foram enviados para a terra, mas voltaram desanimando o povo, querendo determinar se a nação deveria entrar em Canaã, ao invés de apenas informar por onde entrariam. O relatório dos espias, somado à rebelião do povo contra o Senhor, trouxe grandes consequências. A peregrinação aumentou. E, nessa sessão, Moisés também relembra algumas coisas desse período, como algumas de suas vitórias. Dito isso, Moisés chama Israel a uma vida de obediência, não acrescentando ou tirando nada da lei, mas guardando a alma e não se esquecendo de tudo que seus olhos viram. Há apenas um Deus. E quem guardasse os seus estatutos, teria seus dias prolongados. Já o segundo discurso de Moisés, depois de relembrar a jornada de Israel, é como o coração do livro. É a maior sessão de Deuteronômio e começa revendo os Dez Mandamentos e outras leis dadas no Sinai. Essas leis lembravam o povo das áreas em que precisariam ter cuidado. A construção do bezerro de ouro, que é lembrada por Moisés, era uma prova da fraqueza do povo quando se deixavam levar pelos seus desejos. Na sequência, o Senhor fala por meio de Moisés acerca do relacionamento vertical entre Deus e o povo. Ele discorre sobre a adoração apropriada, a forma como Deus queria que seu povo exercesse a religião depois que entrassem em Canaã e os adverte contra a idolatria, já que estariam em uma terra pagã, com adoração a vários deuses. Para que esse relacionamento funcionasse bem, o povo precisaria ter cuidado com os animais impuros, celebrar as festas fixas, ordenadas pelo Senhor e ser fiel nos dízimos. Todas essas leis estavam separando os israelitas dos demais povos, dando a eles uma forma distinta de viver e contribuindo para que fossem representantes de Deus em meio às nações. O relacionamento horizontal também não foi deixado de lado. As leis, quando seguidas, garantiam bons relacionamentos entre o povo. Leis acerca do casamento, direitos do primogênito, pureza sexual e do modo de lidar com os filhos rebeldes também são faladas nessa sessão. Moisés conclui essa parte falando sobre as consequências da obediência e da desobediência, o que nos leva ao terceiro e último discurso, quando Moisés chama o povo ao compromisso. Este terceiro discurso é curto como o primeiro. Se trata de um apelo para que Israel aceite a aliança. Moisés não entraria na terra prometida com os israelitas. A sua peregrinação terminaria naquela planície e ele sabia que logo morreria. Aquele que é visto como um importante legislador de Israel encerra sua liderança colocando a escolha diante do povo, vida ou morte. O que eles escolheriam? O livro termina com a morte de Moisés e Josué, que aparece em muitos momentos ao lado dele, se torna um novo líder. Mas antes de partir, Moisés abençoa o povo, profetizando sobre cada tribo especificamente. Aos 120 anos, este homem encerrou seus dias nas campinas de Moabe, no Monte Nebo. Foi sepultado pelo próprio Deus e sua sepultura nunca foi encontrada. Depois de um longo período, apenas o Rio Jordão separava Israel da terra prometida. Sob a liderança de Josué, Israel logo começaria a finalmente conquistar Canaã, distribuir suas terras e expulsar os povos estrangeiros. Apesar da ideia que tendemos a ter, essa conquista não foi tão rápida. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por enquanto, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!